Dez dias de um evento que faz a diferença na economia do estado de Goiás. A expectativa nossa é manter a casa dos 200 milhões em comercialização. Genética de qualidade que atrai compradores do mundo todo. Nós buscamos os melhores criatórios do Brasil. E nós temos a sorte de que a grande parte desses criatórios são goianos. Então os goianos vêm e fazem frente no Brasil inteiro e aqui eles estão participando e expondo os seus melhores animais. Para cuidar desses animais com tanto valor agregado, é necessário muita responsabilidade, experiência e amor, é claro. Primeiramente a gente chega com os animais, descansa os animais, depois dá um banho para ele dar uma relaxada e sentir-se à vontade no ambiente. Com a pessoa que trata ele bem, ele se aproxima da pessoa. Agora quando se trata mal, ele toma mais espaço da pessoa. Encanta o tamanho desses animais, a gente percebe a saúde e a qualidade deles. Vou aproveitar a experiência que o Bruno tem. Bruno, me fala desse animal. Esse é um animal que a gente conhece desde novo, desde bezerro. É um dos animais que sempre está ajudando a gente em pista, em julgamento. Sempre está trabalhando para manter ele com o volume de carcaça que ele tem, que ajuda na pecuária. Qual que é a idade dele? Tem 22 meses. Pesa mil quilos. Quanto vale? Aí está em torno de 400 a 500 mil. É uma grande festa que mexe com a economia e mexe também com os empregos. A quantidade de pessoas trabalhando aqui só nesse pavilhão. Agora a gente faz uma base de umas mil pessoas só nessa atividade aqui, mas é muito mais. Eurico, a gente fica orgulhoso de ver a quantidade de empregos que a festa pode gerar nessa época, né? É isso mesmo. Aqui, além das próprias fazendas que trazem seus funcionários e acabam contratando outros ajudantes, nós estamos falando aqui na região em mais de 12 mil empregos diretos e indiretos, né? A vizinhança. Aqui tem uma senhora que fornece marmita para um deles. Tem outras que lavam as roupas deles, porque eles ficam aqui 10, 15 dias aqui, né? E muitos já têm 60 dias fora de casa, né? Que está vindo de Uberaba e de outras exposições, né? É uma infinidade de empregos diretos e indiretos, né? Música Música